Eloy Fernando Sezekauski, 30 anos, que tinha contra si dois mandados de prisão e estava foragido desde a madrugada do último dia 25, foi encontrado pela polícia na noite do último sábado. Os policiais receberam informações de um furto de celular. A equipe localizou o autor e na casa dele estava o foragido da justiça. Eloy foi levado novamente à penitenciária, onde permanece preso. Ele foi o segundo preso recapturado após a fuga, onde fugiram quatro detentos. Continuam nas ruas Alex Soares Rodrigues, 20 anos, e Wilson de Abreu, 29 anos.